E aí galera do canal, sejam todos bem vindos a mais um vídeo, bom galera no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como pegar a besta no jogo tá, é uma arma muito poderosa se não a mais poderosa do jogo, a mais forte tá, e eu vou ensinar para vocês como resgatar, como pegar ela, é super simples, super fácil, não é nenhuma dor de cabeça tá, não vai, é, você não vai ter que fazer mil e uma coisas né, para poder conseguir pegar ela durante o seu percurso do jogo, normalmente, durante a campanha principal, você consegue tá pegando ela no jogo, beleza? Mas antes galera, deixa o like aí, se inscreve no nosso canal, a gente tá sempre fazendo conteúdos legais, bacanas de Dying Light, para você que tá jogando também, é, a gente consegue aí poder te mostrar alguns easter eggs, algumas dicas também, para poder melhorar a sua gameplay, beleza? Então vamos lá galera, para você conseguir pegar essa arma, você vai ter que atribuir aí né, quatro instalações para os pacificadores, você vai ter que fazer as quatro atribuições, as quatro instalações aí para os pacificadores né, então tá aqui, é, temos aqui já, eu tenho aqui já as quatro né, eu não fiz nenhuma para, é, o outro, outra categoria, eu só fiz para os pacificadores, eu fiz a quarta e liberou para mim já a besta semi-automática, então são esses, essas subestações aqui né, tanto a estação de elétrica, como também a estação de água, só fazer quatro e você já libera a besta semi-automática, tá certo galera? Então é isso aí, esse é o vídeo, vou ficando por aqui, valeu, fui! Tchau, tchau!